A Polícia Civil investiga o atropelamento de um advogado por um colega de profissão. Isso aconteceu num posto de combustíveis em Goiânia. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. O suspeito foi preso na segunda-feira. Natália Mendonça mostra pra você. A prisão aconteceu na segunda-feira. O homem preso é um advogado. Na semana passada, ele atropelou outro homem, deu ré no carro e ainda passou por cima dele. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do posto onde eles estavam. O advogado foi preso por tentativa de homicídio. Momentos antes, os dois estavam bebendo na loja de conveniência do posto. De acordo com o delegado, eles teriam passado a noite e a madrugada bebendo em bares de Goiânia. Quando o autor sai da loja de conveniência, a vítima vai até o carro dele e diz alguma coisa. Em seguida, é atropelado. A vítima foi levada para o hospital e procurou a polícia assim que teve alta médica. O autor se envolveu num acidente, logo em seguida, e também procurou a polícia. Então, logo a polícia civil tomou conhecimento pela vítima. Foi feita diligência pra tentar prender em flagrante. Não foi possível. O delegado plantadunista representou pela prisão. E ontem a gente cumpriu o mandado de prisão do autor que estava na casa dele. A vítima publicou um vídeo nas redes sociais. Não houve nenhum tipo de discussão, nem briga, nem nada. Estávamos tomando a cerveja de forma amistosa. E outra coisa, falaram que eu estou ruim, que eu estava na UTI, qualquer coisa parecida. Pra todos verem, realmente, eu estou cheio de escoriações. Porém, não quebrei nada, estou vivo, estou bem. O delegado agora vai atrás das imagens completas do posto de combustíveis e quer ouvir testemunhas que ajudem a esclarecer o que realmente motivou a tentativa de homicídio. Sim, a gente vai ouvir os funcionários da conveniência do posto e tentar entender o que é que eles estavam conversando, se teve alguma animosidade que justificasse aquela conduta de alguma forma. Como vítima e autor não têm lembrança do que aconteceu, fica, nesse primeiro momento, prejudicado a gente tentar estabelecer uma causa que justificasse aquela conduta. Repito, esse estado de inconsciência de ambos prejudica a gente fazer qualquer tipo de projeção nesse sentido. As testemunhas que tiveram com ele nos bares, onde eles estiveram, se a gente conseguir estabelecer esse vínculo, bem como os colaboradores do posto, poderão trazer informações que a gente possa estabelecer essa conexão entre a motivação e a conduta de tentativa de homicídio contra a vítima. História esquisita essa, né? Muito esquisita mesmo. A Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, disse que não vai se manifestar sobre o assunto até que tome conhecimento formal do caso e que vai informar o caso ao AB Tocantins, já que o advogado suspeito é daquele estado.